Música Bem vindos ao mais chapéu do pré-especial e no programa de hoje eu quero falar sobre dois encadernados do renascimento, o segundo volume do novo superman, do super chinês do superman chinês e o quarto volume do Aquaman aqui a gente tem as histórias do Jenny Luen Yang e aqui o Dan Abnett dando continuidade na sua saga submarina começando com o novo superman, o roteirista vai desenvolver um pouco mais do Kong e dos seus companheiros nessa edição a gente tem principalmente os dois, a Liga da Justiça Chinesa se separando por causa do ano novo chinês e aí do dono novo lunar chinês e aí são histórias que se passam em paralelo mas de forma independente o Kong acaba indo para a Metrópolis porque ele é chamado pelo Lex Luthor para resolver uma situação lá e os outros dois, a Mulher Maravilha e o Batman eles vão tentar curtir o feriado com a família pelo menos com a família do Batman e a gente tem a história desses três personagens sendo explorada um pouco mais o passado desses três personagens principalmente do Batman e da Mulher Maravilha que ainda não tinha sido revelado o Kong, ele tem um problema de tentar despertar os poderes dele então ele acaba se aliando e conhecendo um personagem que se chama I Ching é um professor de Kung Fu basicamente e através desse professor que ele vai descobrir que os poderes dele estão criados, estão ligados às oito partes do Bagua é um diagrama octagonal da Taoista principalmente Taoista, mas também usado em outras filosofias e religiões como o próprio Kung Fu ou I Ching e outras artes marciais na qual todas as energias, poderes, harmonia do ambiente onde a gente vive elas estão ligadas a oito, a esses oito elementos basicamente e aí o poder desse Superman do Kong no Kong Kina vai estar ligado a despertar e mandar o Shin para cada um desses oito lugares só assim ele vai despertar os oito poderes que ele tem é uma forma bem interessante de explorar os poderes do personagem que é muito ligada à cultura chinesa e uma forma bem diferente que eu não tinha visto em nenhum outro lugar eu acho bem legal essa forma que o Jenny Luan Yang está fazendo para explorar a cultura chinesa a cultura oriental no geral e imprimir um traço cultural para esse personagem diferenciando ele de qualquer outro Superman dos vários que a gente tem então é muito interessante numa história de fundo a gente tem o desenvolvimento do próprio Kong tentando descobrir mais sobre a família dele que aparentemente morreu no encadernado anterior na história a gente também tem um desenvolvimento como eu disse dos outros personagens o Batman ele vai aparecer uma irmã do Batman que está sendo treinada no mesmo no mesmo local no mesmo centro de treinamento onde os o Ministério da Autoconfiança criou o próprio Batman e a gente descobre que a Mulher Maravilha não é a reencarnação ela é a própria mitologia redescoberta ligada ela tem mais de mil anos e ela é um ser mitológico que está ligado aos seis reinos da filosofia budista inserindo outro elemento da cultura oriental então nossa essas histórias são muito legais elas trazem elementos culturais diferentes do que a gente está acostumado esses aqui são os seis os seis reinos budistas ou vão ser mencionados pelo menos que vão dar ao tom dessa Mulher Maravilha e bem, enfim esse roteirista está trabalhando de uma forma bem interessante trazendo a China de uma forma que eu não tinha visto antes e dando personalidade para todos os personagens tratando com o mesmo nome dos personagens clássicos Mulher Maravilha Superman Batman mas dando uma personalidade única para cada um deles e bem é muito legal dentro da história também vai ser inserido uma nova personagem que é a Flash que foi criada na revista do Flash nos primeiros números do Flash de nascimento depois daquela tempestade de tempestade da velocidade do tempo da força da força da velocidade mas enfim é uma personagem nova para esse universo que vai se inserir na liga da justiça chinesa e ela está até até hoje isso é bem legal a segunda revista que eu quero falar hoje é do Aquaman do Dan Abnett a gente vai ter o desenvolvimento de dois arcos principalmente depois do depois da resolução daquela briga entre os Estados Unidos e Atlântida o Aquaman ele começa a a fazer algumas missões específicas juntos com os os fuzileiros aquatáticos norte-americanos aqueles que se transformam em seres em seres do mar como o peixe-pedra tubarão branco e outros eles vão investigar uma estação de pesquisa no Golfo do México que todos os cientistas desapareceram por algum motivo e existe um monstro que foi que nasceu nesse centro de pesquisa que é o Água Negra e bem esse monstro essa ser bizarro que o Aquaman não consegue conversar com eles e a história vai se desenvolver numa tentativa de emular um terror no tipo alien com uma criatura mortal escondida nos corredores desse laboratório matando os personagens um a um inclusive podendo transformar cada um deles lembra bastante o clima de Alien mas tem um porém essa presença dos dois super-heróis tanto Aquaman quanto a Mera que são praticamente vulneráveis eles atrapalham essa sensação de perigo então você perde um pouco a ideia do terror de Alien por causa dos dois protagonistas se eles não existissem a história ia se desenvolver de uma forma mais próxima do terror mas não ia ser uma história do Aquaman então encarem isso como uma aventura com toques ou referências de terror no fim a gente vai ter uma lição de moral que a própria Mera vai dar no Arthur ao invés dele buscar entender esse desconhecido ele vai agir pelo medo tentando destruir a coisa na segunda parte as duas edições seguintes que fecham a revista a gente tem um motim na verdade um golpe parlamentar em Atlântida onde o Arthur ele é destituído do trono e a gente vê o isolamento completo da cidade de Atlântida eu acho que o desenvolvimento da trama política é bem melhor resolvido do que a trama de terror do arco anterior que eu falei agora o Dan Abnett ele consegue ele tem esse domínio dessa tensão política bem melhor que ele já apresentou nas edições anteriores numa tensão entre progressista versus conservador e vai coroar essa história com a construção de um grande muro isolando a Atlântida do resto do mundo no melhor estilo Donald Trump claro e está sendo bastante recorrente na Marvel na DC em filmes séries quadrinhos ele é o típico vilão que a gente achava que tinha superado mas infelizmente se transformou no presidente de uma das nações mais perigosas do mundo mas enfim esse é o Aquaman do Dan Abnett e vai ter o Aquaman vai ficar preso em Atlântida e isso vai dar consequências inclusive na Liga da Justiça mas aí depois vocês veem no vídeo da Liga da Justiça esse é o novo Superman o Super Chinês e o Super Aquaman são duas duas séries que são então tem um desenvolvimento bem bem interessante e eu vou ficando por aqui curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook e comentem o que vocês acham do novo Superman dessa abordagem com vários elementos culturais da China que a gente não tinha antes e a transformação do Lex Luthor eu acho que o Lex Luthor ele está voltando a ser um vilão ou pelo menos tem alguns roteiristas que gostam de trabalhar o Luthor como vilão então ele ainda tem essa faceta meio ambígua e também me falem que se vocês gostam do Aquaman e do desse roteiro politizado que o Don Abnett quer colocar na relação do Aquaman versus Atlântida do Aquaman do Arthur versus a política a política da superfície e é isso curtam assinem comentem como eu já disse e a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos no próximo vídeo e a gente se vê e a gente se vê que o Fluminense e a gente se vê e a gente se vê Obrigado.